Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja esse Brasilzão afora para saber como que está o andamento das mais diversas culturas e a gente vai lá para o Paraná em Doutor Camargo conversar com o Ildefonso Alzec e saber como é que está o andamento do plantio da soja por lá. Seja muito bem-vindo, Delfonso. Bom dia, boa tarde já, né? Eu agradeço a oportunidade e aqui a gente estamos com um plantio bem adiantado já, muitas plantas no pó, um pouco de planta feita agora numa arrezinha que deu, mas bastante chuva no Paraná e a coisa parada nessa semana agora, final de semana até o começo da próxima, aguardando um solzinho para continuar o plantio. Então vamos começar pelo começo, Delfonso. O plantio o senhor começou mais ou menos há quantos dias? Aqui começamos a plantar no dia 25, 26 de setembro no pó, né? Foi plantado um... Tem município aqui que plantou até uns 40% do município no pó e outros uma base de 20%, 30%. Muita gente não teve coragem, mas bastante gente teve coragem de fazer esse plantio no pó. Esse já está nascido, já está grandinho, está uma só já feita as carreirinhas, né? A ruinha já aparecendo de longe, verdinha na terra e continuando o plantio de uma maneira que dá em alguns lugares, mas chovendo bastante. Eu vou pedir para o Matheus, que é o nosso técnico aqui do estúdio, colocar aqui no monitor para a gente, para mostrar então para quem está nos assistindo, as fotos que o senhor mandou para a gente. A gente tem vários estágios, né? Tem a soja aí começando a aparecer, né? Começando a emergir da terra. Ah lá, como o senhor Delfonso falou, já verdeando, aparecendo as ruinhas já, né? É. E tem também uma imagem de hoje cedo com uma chuva bem boa por aí, né, senhor Delfonso? Ah, sim, essa amanheceu aqui, na madrugada já choveu, mas aí eu acordei umas seis horas, seis e pouquinho, com barulho, aí abri para ver nas câmeras lá e estava derramando água aí, inclusive deu 42 milímetros já, essa caída de chuva de ontem para hoje, foi uma baita de uma chuva e tem lugar aqui no município para cima aí que choveu mais. E essa chuva que deu principalmente agora de manhã, né, de ontem para hoje, é uma chuva boa para soja no estágio em que ela está aí na lavoura do senhor? Ah, com certeza, né? Porque agora as chuvas são bem-vindas, porque agora nós estávamos com falta de chuva e o pior que era a falta d'água, né? Porque não tinha mais água, tinha mina secando, poço cassiva, que eles falam, né, que esse poço secando, rio abaixando demais, água limpa demais, que não tem água nascendo nas margens, então estava com falta d'água, né? Agora essa chuva aí benéfica porque tem soja nascendo, soja crescendo, soja plantado para nascer também, para plantar, então tudo ela vai ajudar todo mundo. E aí na lavoura do senhor, mais ou menos, quanto por cento que o senhor plantou no pó e agora deu essa pausa, então, por causa da chuva? Então, o nosso que é plantado aqui, é a base de setenta, oitenta por cento, aí deu uma arajezinha acabando de plantar e agora vamos plantar, ajudar um vizinho ou outro aí, plantar para alguém que não deu tempo plantar no pó, mas eu, na verdade, o meu já tinha acabado de plantar, né? Não é muita coisa, já tinha feito tudo no pó e já está tudo nascido. Certo, e qual que é a expectativa agora, Eudefonso, como a gente observa as questões do tempo, as questões do clima, o que que se espera para o desenvolvimento dessa soja que foi plantada? Então, agora aguardamos agora o seguinte, né? Que continue a chuva aí, não precisa ser demais, né? Uma chuva aí moderada, que continue para nós aí, não sei como é que vai ser para o futuro, por enquanto tá bom, que aguardamos ela aí e a soja nasceu bem, algumas replanta até, tá? Tem algumas replanta aí, não sei se o problema de chuva pisou alguma coisa ou não sei qual o problema, algumas beirado, algumas cabeceiras foi replantado, mas a chuva tá do jeito que ela está vindo aí, se continuar, vai, a expectativa é boa, a soja nasceu bem e tá vindo bem. E aí, então, se dessa continuidade dessa chuva boa para o desenvolvimento da soja, quanto que se espera de produtividade aí em doutor Camargo, mais ou menos em sacas por hectare? Então, a média de por hectare no ano normal, os anos que correm normal aqui, a gente fala aí em torno de 50, 60 sacos por hectare, até alguns mais, outros menos, mas a média vai ser uns 60 sacos, esperamos colher isso daí, né? Certo, e a questão de negociação, né? A gente tá nessa fase do plantio, mas já tem contrato futuro firmado ou não, como é que tá essa questão ou alguma troca, como que tá também a questão dos insumos, a gente tem reportado aqui no Notícias Agrícolas muita dificuldade, né, de produtor que não conseguiu comprar insumo, como é que tá essa realidade aí para o senhor? Então, aí tá um caso sério, porque a gente tinha um custo de produção, até essa planta aí, quem segurou antes, conseguiu fazer um custo baixo, agora, na próxima, ninguém sabe mais, porque um, por exemplo, um adubo que pagava aí 1.600, 1.800 a tonelada, ou que seria 260, 270 dólares, foi para 700 dólares, ou 5.000 a tonelada, então você perdeu aquele controle, aí você fala, a soja, o milho subiu, não sei aonde, porque o agricultor tá ganhando menos agora do que antes, porque subiu os produtos, o veneno, adubo, subiu demais da conta, então daqui a pouco não fecha custo, e contrato, fui fazer um levantamento, é raro as pessoas, o agricultor fez contrato, porque levaram duas invertidas com soja e com milho, e ninguém quis fazer contrato, então a porcentagem é bem baixinha, o mínimo de contrato que foi feito aí, futuro, e troca, não vi falar de ninguém. Tá certo, e o Defonso, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, a gente agradece, inclusive, o empenho do senhor em mostrar, não só contando, relatando, né, esses fatos que estão acontecendo aí na região de, opa, esqueci de Doutor Camargo, tinha esquecido o nome da cidade, mas também de trazer, então, essas imagens pra gente de como que tá a realidade por aí, muito obrigada. Eu que agradeço, estamos por aqui, a gente agradece a oportunidade de mostrar e relatar os fatos, como é que estão as coisas, esperamos que seja um ano bom aí, pra ver se a gente consegue acertar futuramente, porque vai se complicando devido aos custos dos importados e não sei o que vai dar, porque a gente tem que achar um caminho pra melhorar, que se não o custo de 60, 70 sacas por alqueire de custo, ou de 20 a 25 por hectare, vai passar pra triplo, aí, muita gente que faz pagamento de renda, terra arrendada, vai ter que parar porque não vai aguentar. Certo, muito obrigada, viu, seu Ildefonso, novamente, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado, bom trabalho pra vocês. Estivemos aqui, portanto, com o Ildefonso Alzeque, que é produtor rural lá em Cândido Mota, no Paraná, trazendo, portanto, a realidade de como que tá o plantio de soja por lá. Segundo ele, ele fez o plantio há cerca de 15 dias, plantou no pó, arriscou, e agora com as chuvas que têm chegado na região, essa soja, ela tá, sim, germinando, tem algumas plantas já que estão emergindo, segundo ele, já aparecendo as ruínas, né, já na terra, e então a chuva sendo, beneficiando bastante o desenvolvimento da soja, e segundo ele, o que se espera é que essa chuva siga na constância, então, pra que a soja se desenvolva muito bem. A expectativa, de acordo com ele, é de uma produtividade em torno de 60 sacas por hectare, que é o que costuma ser o normal pra região lá de Doutor Camargo. Os contratos futuros, de acordo com o seu Ildefonso, pouquíssima gente fez, né, o contrato futuro, uma vez que já tomou uma pancada com a soja e com o milho, né, que a gente teve várias adversidades climáticas que acabaram prejudicando o cumprimento desses contratos, então, pouquíssimas pessoas fizeram o contrato, e a preocupação fica agora, então, com os custos de produção, uma vez que os insumos subiram bastante, segundo ele, os fertilizantes, enfim, todos os outros produtos utilizados nas lavouras tiveram uma alta muito intensa, quem conseguiu segurar e garantir esse produto antes dessa alta, vai ter aí um custo um pouco mais baixo, mas quem deixou pra comprar depois, já com esses preços mais altos, aí sim se complicou. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações pra você, aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, notícias Agrícolas, e 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 no Facebook, notícias Agr